Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, pessoal, aqui nós temos uma ficha de leitura, temos palavras escritas com letras de forma e temos palavras escritas com letras cursivas. Veja bem, essas são essas mesmas palavras aqui, só que escrita com letras com formatos diferentes. Vamos ler, então. B.O. Bó. L.A. Lá. Bó. Lá. Bó. Lá. Bó. Lá. Bó. Lá. B-I-B-I-A, BIA Aqui também, B-I-B-I-A, BIA B-O-B-O-C-A-C-A, BOCA Aqui também, B-O-B-O-C-A-C-A, BOCA B-U-B-U-L-E-L-E, BULÉ, ou então BULI Já que na palavra BULI, a letra E recebe o som de I E aqui a mesma coisa, B-U-B-U-L-E-L-E, ou então LI, BULI B-I-B-I-C-A-C-A, BICA Aqui a mesma coisa, B-I-B-I-C-A-C-A, BICA B, B, L, A, Lá, B, Lá Aqui, B, B, L, A, Lá, B, Lá Então, ficou assim, Bola, Bola Bia, Bia Boca, Boca Bule, Bica, Bica Bela, Bela É isso aí, meus amigos Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o vosso like Também de compartilhar o vídeo entre seus familiares e amigos Que o Papai do Céu venha te abençoar grandemente, você e sua família Amém? Um abraço e até o nosso próximo vídeo